Os personagens inesquecíveis Comigo o cara mergulha é um fleco Lembrados até hoje pelo que falaram por aí Eu vou me jogar no vento! Não, Nascida! Nascida não! Ai, Nascida não! Próxima segunda, eles estão de volta Pra gente matar a saudade É brinquedo ou não? Vale a pena ver de novo O clone, só o amor Um mundo tão diferente Pinchela Lá!